Música Projeto Fale com o Presidente encerra as atividades do ano no Superior Tribunal de Justiça com mais um encontro com cidadãos. Após o terceiro encontro do projeto Fale com o Presidente, a sensação é de dever cumprido. Os cidadãos têm sido atendidos com muita atenção e dedicação em cada situação trazida. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, junto à direção e secretários do tribunal, tem dado encaminhamento a todas as demandas apresentadas. É através do diálogo que nos permite avaliar com clareza as demandas de cada cidadã e de cada cidadão brasileiro. Os seus questionamentos serão reavaliados e aquilo que for possível será atendido. Ficamos felizes porque estamos de mãos dadas com o cidadão e com a cidadã brasileira. O tribunal é do cidadão, o tribunal é da cidadania e nós somos apenas executores dessas pretensões. Cerca de 30 pessoas já foram recebidas no gabinete da presidência desde o início do projeto. Após os encontros mensais, servidores já foram nomeados, sugestões para melhorias do judiciário foram encaminhadas para os órgãos competentes e a população teve dúvidas de várias naturezas esclarecidas nas reuniões. Os participantes têm vindo de todo o Brasil e esperam que a iniciativa se espalhe pelo país. É uma atitude muito importante e a gente espera que isso seja levado também para os demais estados. Porque a gente percebe que com isso a gente vê que o povo pode chegar até o judiciário e trazer suas demandas e trazer suas necessidades. Harumi e Maicon vieram trazer sugestões. Eles se sentiram honrados com a oportunidade de terem uma chance efetiva para apresentar propostas de melhorias legislativas e para o funcionamento de órgãos da administração pública. A gente não tem isso em nenhum outro tribunal, nem de primeira nem segunda instância. Então, ter uma oportunidade dessa no Superior Tribunal de Justiça, no Tribunal da Cidadania, é muito bom para mim. Eu sou de Paraíso do Tocantins, Estado de Tocantins, e eu tive conhecimento desse projeto. Achei muito interessante participar desse espaço aberto, a sociedade, que tem muito a colaborar com a justiça brasileira. Os encontros têm resgatado na população a confiança no poder judiciário. Os participantes contam que a quebra da ideia de uma justiça inatingível fortalece a certeza de que a cidadania está sendo respeitada. Eu nunca imaginei falar diretamente com o presidente. Eu acho uma iniciativa sensacional. Me sinto exercendo o meu papel de cidadão, falando com o representante da justiça, diretamente, sem... Acho que desfaz aquela imagem de uma superioridade inalcançável, assim, que tem esse tipo de cargo que tem para a sociedade. É um projeto que valoriza o cidadão brasileiro, acima de tudo. O STJ é o Tribunal da Cidadania, né? Então, essa causa é uma causa que vale a pena ser abraçada. É o povo participando do poder judiciário. No Tribunal da Cidadania, sempre eu afirmo, nós somos apenas inquilinos do poder. O proprietário do poder é o cidadão. O projeto agora vai ser interrompido pelo recesso judiciário, mas as audiências vão ser retomadas em fevereiro. Quem quiser participar, é só enviar um e-mail com a solicitação para falecompresidente.com.br